E aí galera, como estão vocês? Hoje é domingo Sem nada pra fazer Vou lá na casa daquele arrombado Guilherme Vamos jogar um videogame Ele pegou um jogo novo lá Injustice 2 Vamos jogar lá, vamos ver quem é que vai ganhar Isso aí Dá uma secada no meu cabelo Meu cabelo é uma bosta Se eu não arrumar ele Depois fica todo errado Não esquece de meter um like aí Se inscrever no canal Deixe seu comentário aí Falando o que achou E é nóis E aí galera Chegamos aqui na casa Do Guilherme Porra, tô com uma espinha aqui no ombro Foda, caralho Esse viado não viu ainda Só que o pai dele não esteja em casa Cadê esse viado? Fica estacionar aí na frente Para Opa Caralho E aí meu? O que? O cara não tem mais cegra Ah não, agora fodeu a barca Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mata-mata né Quem ganha continua no controle Ah, eu entrego o controle já Já digo isso Vamos sentar aqui Aqui que é o canto do campeão Tenho que ficar daqui Não, pega a expressão quando ele perder Vai ser engraçado pra caralho Então tá, então Não, não viaja Vão dar, minha Pauleira o bagulho Ah, será que tu pegou? Acho que tem que botar o camiseta Quem é que eu vou pra te matar aqui Ah, tu vai copelando Ah, é o primeiro jogo que eu tenho que sair ganhando Ah, tu vai só porque ela fica atirando aqueles negócios de longe Ah, vamos apelar então já é Bota, é chinelo Não, eu descobri outra coisa dela agora também Vai, vocês estão jogando há horas aí, né Já viciaram Não, eu já não falo Jogamos um jogo só Jogamos um jogo Os caras estão o dia todo Ah, eu vencei apoiando Pau, que é isso, meu? Pau, ele vem viciando no agulho, meu Ah, que porra, meu Trouxa Ah, é desgraçado Merda Ah, e agora? Fudeu, meu chico, caralho Fudeu Pega ali, pega ali Pega ali, pega ali Pau, que droga, meu É só mais um golpe agora, agora sim tu vai ver Caralho Ah, fudeu, caralho Fica na puta Que merda, caralho Vai, um golpe só Entrega Que rápido Como é que é? Fala pra câmera que tu perdeu, que tu levou um pau agora Muita sorte Muita sorte A tarde toda jogando aí o bagulho Bom, Vinicius, só a vez de apanhar Começa Vai Só que mesmo, fez só uns tiros ali, já era Não, não, não dá Aí, deu É só brincar com o Guilherme Eu te avisei, né? É, meu, deixa eu brincar com ele, pô Não, mas é que daí eu vou te ganhar uma aqui O pessoal vai ver a revanche agora do bagulho Vamos ver Bah, se perdeu vai ficar feio Capaz de editar ainda Acabei de jogar a ideia O pessoal vai na cara O cara, bota só a que ganhou ali Tá, meu, qual que vai então? Eu não sei, deixa eu te lembrar aqui qual que é Eu não posso ir pro Superman que tira essa campanha aí, meu Superman não, é com a mulher Com aquela que atira pelo olho, assim Tá, mas o Superman também atira Não lembro qual é que era fodinho O Coisa não atira nada de longe O Coisa não atira nada de longe O Coisa não atira o bagulho de longe Eu vou deixar tu escolher o carinha, né? Acho que essa aqui ia atirar Porque tu fica atirando de longe, tem que atirar também, né? Pela puta Meu, eu vou com o parqueiro verde, então Esse aqui é puta caralho Eu vou com o parqueiro verde Esse aqui dá uns tiros de longe também Eu vou com o parqueiro verde Carqueiro verde Ah, tu quer me atirar um monte de flecha agora pela puta Tá com uma pistola também, cara Na vontade Na vontade Só que o problema é até o cara descobrir como é que atira Já era, vai levar a apanhar então Você vai aprender apanhando, velho Quer apanhar o Capitão Frio? Vamos, tira de tiro, velho Vamos, vamos no tiro Não lembro se ela vale aqui É, você tem arma aí, vamos lá Mas eu não lembro se ela tira Aí é apanhar Tu vai levar aí, velho A rapé é sem dó, né? Capitão Frio Ih, já se fodeu Sério? Meu Deus Começou Que porra é essa? Ah, não vai adiantar ficar fazendo isso Ah, não tem graça nenhuma, meu filho da puta Não vai dar uma flecha Vai, ganho Ué, ganho Não tem false Não tem false Ah, fodeu, caralho Ah, mas tirou um pouco de dano, hein Para de ir atrás das balas Ah, não acredito, cara, tava ganhando o jogo, velho, ah, que droga, eu não sei porque eu fui parar com as flechas, eu parei com as flechas, eu fui, ah, que desgraça, é muito ruim, dá aqui, 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 a Fernandinho matando o Viário, só que ele fica a semana inteira treinando aí pra virar no fim de semana, ah, que droga, ah, que droga, ah, que isso, ah, que isso, ah, a trouxa, a trouxa, ah, a trouxa, ah, o cara é muito rápido, ah, vai muito rápido, deu, já era, não, 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 não tem mais, não, não, não tem mais, já foi o campeão da noite, já era, ah, não, vamos mais, vamos mais, senta aí, pô, foi, ah, senta aí, eu vou e ganho pra mim, vai, que droga, não, mas é teu irmão, meu, não, 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 eu me disse, eu já laxei um pouco, agora eu venho de grisar, bato, viu só, vou cruzar lá, só, meu Deus, que merda, meu, vou dar ali, caralho, vou, vou, bora, ô meu, vou escolher um ruim aqui pra tu ganhar, meu, vou deixar tu ganhar nessa, de novo, não tem essa, deixa eu a gente vai ganhar, ah, vai se fuder, mas é que eu não sei atirar com as flechas dele, tá bom, eu sou forte pra ela, ah, mas é que eu sou forte, eu peguei esse merda aqui, achei que você vai ganhar, ah, então fechou, vamos dar então, vai, pior, vamos com o flash então, ah, não, eu tava com o flash, ah, não, eu tava com a solda, ah, perdi, campeão, vambora, não, vamos ver mais com esse rível, ah, caralho, eu não, eu não posso ir com ela, cara, eu, não, mas tem que ser com ela, quando eu pegar, o teu truquezinho que tu faz de competir ali, a gente vai gravar a guerra ali, não, ah, deixa a gente vai vir para que eu ganho, gente tem que ir, eita, porra, ah, eita a Ah, já era? Já era? Acabou? Acabou? Já era? Agora vamos de novo que tu vai ganhar de novo, Pedro. Então tá, eu já peguei uma outra manha. Eu peguei uma outra manha ali que tu não dá o dólar. Vamos dar então. Vamos ver quem ganhar agora ganhou todas. Ah, meu, que doido. Deu? Já era? Não tem mais, sabe? Já era? Não, que zerou. Só com eles. Foi em três, eu ganhei duas. Não, tava 4x4. Não, não vem, já era. Já era, gurizada, campeão aqui, overall do bagulho, caralho. Já era. Tá empatado, caralho. Quê? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.